E aí, pessoal, vamos bater uma bolinha depois? Não, pô, pega um sol primeiro. Beleza, tem como que a gente pega um sol para te contar uma piada? Opa aí. Ó, sabe por que o peixe falou para peixe? Estou afeixonado. E por que mulher acima de 50 não usa relógio? Pô, rapaz, me pegou. Porque ela é uma senhora. Não, moleque, pô, vamos fazer isso aí, moleque. Agora quero ver que supera a minha. Sabe qual é a diferença entre o cavalo e o palhaço? O cavalo e o palhaço não, pô. É que o cavalo come palha crua e o palhaço? Palhaçada! E vem aí, dos estúdios Valdesley e Pilhadas do Caribe.